Fala galera, tudo aqui que eu vou falar, é o Paulo, professor aqui da continuação do aquele episódio de trás Que foi Minecraft Alpha 2010, só que dessa vez eu estou continuando Então, Minecraft Alpha 2010, um ponto, quer dizer, 0.2, mais ou menos, mas 0.2, 0.3 do Minecraft Eu não lembro se foi no 0.2 ou 0.4, não, não lembro se foi no 0.2 ou 0.1 Eu não estou lembrado Então, vamos continuar no nosso mapa que é muito legal Minecraft Alpha, 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 Alpha Adoro usar Minecraft Alpha Nossa, não apareceu até no Cave Game Não, nessa época, gente, o nome dele verdadeiro era Mini Era Mini Eu achava que era Cave Game Mas na real é Mini, né, porque é Mini Eu achava que era Cave Game, mas na real não é Eu nem estava conseguindo Então, galera, ele está entrando no mapa aqui que acabou fechando o ano em Clash Dunel Era que está carregando E eu esqueci que eu estou comendo Crash ou? Não, né Não parece que está no copo, se eu era bocado que eu coloquei o Maidinho Parece muito, muito curioso que eu estou no peito Mas eu não estou A batata Eu não me engano E o que é que tinha batata no copo? Ah, está me zoando que tinha batata no copo Você fica me esquecendo Tinha batata? Que louco Caramba, só que batata Nossa, que louco É isso mesmo que a gente está batata Galinha Galinha, galinha Que louco Que mentira Que eu vou remontar Eu não era pelo lágrima Eu não me engano Não, eu não me engano Eu não me engano Eu vi que esses mobs aqui Foram remontados Por causa da propriedade De 2010 Mas parece que é uma merda De 2010, né Vocês sabem Então parece que removeram ele Eles não queriam remover Nesse pacote de testura Mas falaram que acho que A árvore mais sem sentido, galera Nossa, essa árvore é muito sem sentido Olha essa batata É, no começo a certa era assim mesmo Se é o começo não tem problema Olha, olha A árvore é um stone E essa cor bolsa A cor bolsa Tá muito como música Nossa, o que que tu fez, viu? Ah, tá Veja Vou até com isso que eu caio Eu acho que ele vai apagar E tá bem Tá focado A árvore é um stone Opa 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 Consegui mudar A tridentão Maroto Trident Ai, gente Eu acho que eu vou acabar morrendo Já apareceu Será que não era Eu não cliquei aqui Vai logo Eu vou morrer Ah Continua Olha 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 Veio Pra Verde Querida Vamos lá Para A gente A gente Inverte aqui Coloca Minha espada Caramba Gente Vocês viram Que eu bati Uma espada E minha espada Não tomou dano Olha Que Gente Eu não gostei Deste bug É porque eu acho Que não tinha Ação Dessa época Ana Passei você Tô com 7 E você tá com 6 Ok, gente Tem uma batatinha Eu não entendi Porque até agora Eu não fiquei com fome Eu tenho carne podre Ela não tá com textura Porque Tá com textura Da original Minecraft Porque eu não lançou Carne podre Os jogos de caia Demorou tempinho Olha o que O Minecraft É mais verde Olha como Eles fizeram Verde Saca Eu tô com fome Vamos ver se tem animação Pode Cheguei a punir Meu capacete Não Meu capacete Tá quase No vermelho Não vou Não vou mentir Mas meu capacete Tá quase no vermelho Tá quase no vermelho Ele é um vermelhão Até agora Até agora Eu não sei Fica a mínima De fome Agora Vamos descobrir Quero que vocês Ficar com um pouquinho Mas Eu não sei Que por isso Tem uma Saúde Tadeira Dois Um E Tem Não era pra Tem É Não tinha animação Da Só Minha 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 Se você apertar Você já comia Canipou Eu acho que vai fazer Faz Faz Efeito Eu não vou ter dente, né? Eu não vou ter dente, né? Eu não vou ter dente do ano passado. Eu não entendi, mas eu não tinha libertado esse gato. Mas, em verdade, dentro da filha, eu vou... Opa! Você não está daqui, filho? Vamos pular aqui. Olha que porta mais... Olha que coisa mais bonita, gente! É a melhor casa do mundo. Só que esse cobblestone eu não gostei. Só que esse cobblestone eu não gostei de vez. Eu preferia, né, que o Minecraft lá em 2018... Quer dizer, 2010. E melhorar esse cobblestone já porque a gente tem... Mesmo que daqui é nova. Dá um ponto... Um ponto... Um ponto... Um ponto... Um ponto... Olha, gente, também não tinha loja em 2010. Olha... Que coisa mais chata. Que coisa mais chata. Que coisa mais chata... Vale... Por isso eu vou pular a face e não consegui nem gravar. Gente, eu vou tentar gravar, né? Porque a Rafa não para de chorar. Olha, tem um trevente lindo pra enfiar sua cara se tu não sai d'água. Porque se tu morrer, ela não vai dar nem bola pra você, tá? Porque a Rafa é toda importante, mas fica bastante. Tem que pegar uma cara no chão, é a Eloy da vela. Deixa eu ver nos rendem muita coisa. Mentira que nem existe a madeira, certo? Ah, tá me zoando. Então, onde que você já laxe? Pensa que é refri. Não. Nossa, até o jeito de quebrar é pacífico lá. No meio que era antigamente, é mais escuro. Eu não entendi por que é tão feio. Nossa, tá mais rápido a impressão. Olha que coisa muito feia. Eu não entendi por que é tão feio que surgiu. Isso aqui, que tá com a textura do Manicoros passado. Eu não entendi por que é tão feio de 2010 mesmo. Ai, galera. Eu vou falar, viu? Eu vou vibraçar. Agora sim, não dá pra me escutar mesmo. Não dá pra me escutar mesmo. Não dá pra me escutar mesmo. Ó galera, isso aqui eu queria melhorar a nossa casa. Ah, eu esqueci. Prêmio. Nuvem. Só coisa boa. Que mentira Ah, não Estão brincando com a minha cara Que tinha maçã nessa época Estão brincando com a minha cara Que tinha maçã nessa época De Minecraft Estão brincando com a minha cara que tinha maçã nessa época Do Minecraft Ah, não, gente Não tem condições Tem maçã nessa época que lançou Faz um ano que lançou Minecraft Não é o burrão Eita, minha casa não é de dois, não Eu acho que a viagem é Passa alguma coisa aí Olha, eu passo alguma coisa aí E olha que eu ainda não vi os itens Que você atira Mas não sei se tem do bar, né Se tem algo que mudou a textura Alguns palcos que mudou a textura Não sei se eu fiz mal Ainda não vi Só tem que estar muito verde Tá de Machucar os olhos Tá de chegar Tá de chegar Por causa da textura aqui Da beta Quer dizer, da alfa Da 23 Tá muito bosta, né Como sempre O que que eu falei Garinaldo, gente Se você... Se você... Olha que gente cagou 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 Tá caindo Nossa Vamos falar Eu sou um burro mesmo Viu Por que a gente não faz isso Só todo de propícia É, pois é que são Deões, meu querido São aldeões, né Boom Olha o seguinte, ó Piu Não sei se vai ter O que tem Mentira que tem o efeito Também é É muito bom Ai quer saber Eu vou digitar aqui logo Que eu não quero mais saber Dessa Tá caindo Olha, esqueci Não sei o que eu mando Não sei o que eu mando Não sei o que eu mando Tá Clima Ambiente Clima limpo Limpando Clima E tá crachando Crachou Crachou, mamãe Crachou, galera Minha aqui, né Pra fazer Curso Tirada Aqui Deu uma mini Crachada Mas depois Voltou, né Eu queria saber Que cor Que é a lava Vocês tão ligado Eu queria saber Que cor é a lava No caso é essa, né Eu vou escolher Agora Eu vou escolher Meio caso Imagina que Se tivesse aqui Não, né Eu queria que Se eu não pude As pacotes de recursos Já vinha Se eu queria Ataque lá Do Minecraft De PC De... Olha, eu acho Que a mojão Que tá copiando isso É porque Se pegar a mãozinha Demora um tempinho Para ficar Exatamente Aí Antes Tem que esperar Seria que De 0,1 Segundo Nossa A data É feia Para chuchu A carninha É bonita Ai, ai, ai Eu vou tentar Em mineira Tentar Em mineira Só que Nesse episódio Também Eu vou entrar No game No mode Para a gente Comparar Certos Itens Entre aspas Ok Certos Itens Coloquei padrões Muito bom Para me comparar Certos Itens Desqueci Esse botão Né Ó Boom Vamos ver Que itens Madeira Madeira Spawn Já pular Eu sei que vai demorar Não sei se existe mais Game of the 0 É mentira É mentira Que existe Esse daqui Mentira Gente É muita Mentira É muita Galera Eu vou aqui A brispa A brispa Porque eu vou dormir Porque Se não me engano Eu vou precisar Ir lá Para o nosso Game of the Porque eu esqueci Porque eu sou burro E eu esqueci De ver as coisas Nesse episódio Eu acho Que deve ter Imaginado No próximo episódio Quer ver Acho que nesse episódio Eu vou fazer Uma mina Dentro da minha Própria casa Será que eu sei Que vai ser horroroso Mas Vou fazer Aqui 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que vai ver Que vai ver Que vai quebrar Caramba Isso não chegou Olha Que maravilhoso Do céu Olha que Olha que Tremorraço Quebrado Essa espada De carro Eu falei Eu li espada Nossa Da onde Que eu peguei Madreza de Carvalho Da casa Da casa E não bota Olha que Olha que Ela se sentiu Não tem tricade Não é eu Não tem tricade Não tem tricade Tá vendo Eu tô fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 4, 9, 10 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Será que essa espada Vai passar com o que? Não sei Olha a espada Que acabou Gente Se eu não conseguir Cair naquela água Inclusivemente Vou falecer Vai cair Cair na luz Sacrificosa Que eu quero Minha perna Vi Olha que eu não Vi Ele passou Lá embaixo Vai Vai Viu 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 Galera Desculpa Eu tenho que falar isso Vou dar vontade De matar os vila Porque eles acham Que são os mais Despertos do mundo E depois Vai ficar aqui Muito mais Eu vou ficar aqui Depois eles vão ficar Viu Que ele manda Caralhar na minha casa Eu também Viu 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 Caralha Olha Quer saber Eu Tô Enricado Agora Viu Viu Próximo Quem tá aqui Vou tomar Uma tridentada Eu tô falando Que eu tô gravando Dá pra você Parar de gritar Nossa gente Olha que merda Que é testoso Caralha Não sei se vocês notaram Mas a picadinha Tô pouquinho Mais fria Eu não posso Menor Que vocês notaram Né Nossa Olha os cracks É porque eu preciso Excluir Né Olha esse machado Galera Desculpe Mas eu não gostei De vez Não Gotei Esse daí Meu voto Eu não gostei Oi nenê Gente Desculpa Gente Dá vontade Eu acho que eu vou Desmander Eu vou Mandar um Jango Parar Você é burra Viu Eita Pera Ó Vamos pegar Aqui a terra Nossa Que bonita A terra Gente Vem Um bloquinho Aqui E outro bloquinho Aqui Quero ver Quem entra Aqui agora Pra falar Eu acho que eu vou Precisa Marcar Vamos fazer O seguinte Ó Opa Este aqui Vamos quebrar Tá falando Não é só o meu Pra falar O Talvez Deixa eu quebrar Aqui Quebre Eu vou deixar Só assim Mesmo Galera Vamos procurar Aqui Vai estar Crashando Demais Meu Minecraft Olha aqui Não estou conseguindo Nem movimentar Eu acho Gente Que vai ser Hum Deixa eu tirar A tocha Deixa eu dar Vamos fazer O seguinte Rápido Barra Arroba A Co Coal Entra aqui Que a gente Pra ganhar Um cozinho Epa Um coal Vamos ver Aqui Olha Não Se eu tinha Este Não Não Tinha Este Ai Estou Muito Brava Eu preciso Olha Acho que eu estou tendo Queda De FPS Uh Estou tendo Queda De FPS Vou precisar Um gentilmente Fazer Estou tendo Queda De FPS Estou tendo Queda De FPS Isso Não Pode Também Aqui No Vídeo Entre As Partículas Car Brambar Vocês Lembram Quanto Xunx Tinha Vocês Lembram Quanto Xunx Tinha Dá Para Enxergar Muita Coisa Ixi Gente Não Está Dando Nossa Espera Que eu vou Diminuir Vou deixar Dez Dez Chunx Deixar Dez Chunx Porcaria Cadê Se Mover Vídeo Vídeo Desenhar Aqui Para Baixo Dez Vamos Deixa Deixo Deixo Que capacidade De Leadinho Vou Deixar O Deixo 100% Ok Eu Diminuí Aqui Tudo Bem Mordenado Não Se Diminuí 1% Nossa Não Está Ainda Olha Galera Deu Uma Mini Destravadinha Não É De Estravadinha Uma Mini Destravadinha Né Nossa Em que Essa Minutona Aqui Acho Que Nem A impressão Minha Não Está Que Dando Muita Tá Tá Vídeo Então Vamos Fazer Aqui Vamos Fazer Toxinha Toxinha Eu Não Poro Eu Não Poro Vamos Viver Aquele Cara Lá Eu Poro Eu Não Poro E Eu Vi Que Eu Tive Suficiente Né Eu Eu Nub Sou Muito Nub Sou Mais Que Nub Sou Hyper Nub Sou Mega Nub Sou Mendo Tive 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 Descubra, gente, eu vou parar de acabar Porque eu não tô conseguindo Eu tô clicando aqui no carvãozinho E o carvãozinho tá falando nada Meu, meu, por favor, não desliga Senão eu vou parar a gravação Mas graças a Deus não parou Consegui, gente Eu tava pedaçado, cadê? Não, eu sou muito boa Eu já tenho os ticos Tô muito burro O que é que tem? Leve 1 O que eu tenho? Nossa, eu tô com uma raiva Esses bugs aqui Vou vir aqui Não, não, pra ir desistir Não Eu não sou isso Tchau 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 Opa Experiente Underline Lava de novo Um bot... Pegar um botler De novo E de novo E de novo Barradillo E roubaria Esperi... 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 Desino... Boa... 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 Li... Aqui é certinho Deixa eu ficar aqui Ah, não! Oh, oh! Que porcaria! Que porcaria! Eu vou fechar a porta enquanto está chovendo Ai, eu amo quando eu acho esse marinho Amo! Pela última vez, vou pegar um botão de novo Gente, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado dessa noção dessa série Se não me engano, eu acho que vai até o episódio 10 Ou o episódio 9 Porque essa série é uma minissérie Tá ligado, galera? Clica barra... Give... Agenda... Underline... Arroba... Esperi... 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 Underline... Toma... E a última... Botou aqui, né? Eita... Ok... Vou tirar essa chuva, né? Porque em cama da mãe... Então, galera... Lembra de se inscrever no canal E ativar o sininho Que é muito importante Vocês querem que eu continue trazendo mais episódios desse aqui Então, não sei... Vocês precisam deixar o like Se inscrever no canal Se vocês querem mais episódios do Minecraft do outro 3 Ok? Agora, se a gente tá publicando Vou tirar a merrena Se a gente tá lá nos pacotes Porque tá forte Passando... Agora, o nosso tridente está com lealdade Se eu não sair, velho Vou botar pra mim Então, eu vou ficar por aqui E... Falou! Acabei de fazer graças, meu Deus Tá muito cansado Tchau! 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 Tchau!